Domingo estaremos juntos às 10 horas da noite com o CNT Esporte Debate e a partir da próxima segunda-feira o CNT Esporte volta ao seu horário normal de segunda a sexta a partir das 10 e meia da noite. E aí é claro você sabe com muitas informações pra você. Hoje não há tempo pra mais nada, espero que você tenha gostado do programa, quero desejar pra você um ótimo final de semana, aproveite bem com a sua família e coloca na agenda. Domingo 10 da noite eu espero você no CNT Esporte Debate. Um abraço. Conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, Congresso analisa a reforma tributária e aprova a medida provisória que pode aumentar a arrecadação do governo federal em até 35 bilhões de reais. Maior leilão de energia do Brasil tem empresa chinesa como vencedora. Lula sanciona a lei da política nacional de direitos das populações atingidas por barragens e inaugura a obra em rodovia do Espírito Santo. Exército de Israel reconhece ter matado três reféns por engano durante operação na faixa de Gaza. Jornal britânico é condenado por grampear celular do príncipe Harry. O quadro Talentos do Brasil de hoje vai contar a história de uma escritora e narradora paulista. Essas e outras notícias agora. O CNT Jornal está no ar. Olá, boa noite. A reforma tributária entrou na pauta da Câmara dos Deputados nesta sexta-feira. Antes, os deputados aprovaram uma medida provisória que altera as regras de tributação de incentivos sobre o imposto de circulação de mercadorias e serviços.